Música Só quem não tem hora pra voltar pra casa Ae! É isso aí Felicidade da Viga dando pra vocês hoje Curtam bastante a noite Que tá só começando com a Tinas e... Ae! Música 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 O cara é o que tá sentindo, eu tô jogando A voz do cara é o que vai dar de lá em mim O que eu saio é o que eu faço Eu não falo aqui no meu coração Eu tô aqui Chega de puta, que querendo pra me botar Quando eu falo, quero que eu te faça Eu te faça, eu te faça Ainda a minha bagunça, eu te faço Jota, jota, pô Jota, jota, pô Jota, pô Música Se inscreva no canal.